Ontem eu consegui acompanhar aqui o final do jogo do Vasco. Consegui colocar aqui no computador o finalzinho do jogo do Vasco, o gol do empate e o gol no final. Gente, que situação. Os torcedores chorando. Um drama. É o seguinte, o Vasco vai acabar subindo. Eu falei isso aqui outro dia. O nível da Série B é horroroso. Os times são muito ruins, gente. O Cruzeiro é o único organizadinho ali que joga na dor de braçada. O Grêmio é um sofrimento também. Quantos jogos ridículos fez o Grêmio? Com o Roger, com o Renato, tropeçando em times fracos. O Bahia não consegue subir, nem com o Grupo City, nem nada. Uma injeção de ânimo. Não adiantou. Fica também ali pedalando para tentar chegar. O Vasco é um capítulo à parte. O desejo do Vasco ficar na Série B, a adaptação do Vasco para a Série B, é um negócio impressionante. Parece que não quer sair. Mas os outros são tão ruins, são capazes de hoje empurrar o Vasco. Vai, Vasco. Vai para a Série A. Sai daqui. Esse campeonato não é seu. Vai embora. Mas o Vasco parece que quer ficar. Não, eu quero ficar. Aí os outros, não, vai. Vai para a Série A. Deixa a gente aqui no nosso campeonato. E o Vasco, não. Aqui é o meu lugar. Parece isso, gente. Eu sei, eu estou fazendo uma ironia, mas é ridículo. E concordo com tudo o que o Juca falou. O Jorginho, achar que o Jorginho vai... Vai resolver o quê? O Jorginho já foi muito infeliz, até em declarações recentes, envolvendo o Abel Ferreira, quando estava no Atlético. Aquela velha conversa. Vem treinar. Agora, por exemplo, se você pegar o Jorginho na Série B, ele está na posição parecida com a posição do Abel na Série A, porque ele tem um elenco muito mais caro do que o do Sampaio Correia, por exemplo. Ou não tem. E ele vai lá e perde o Sampaio Correia da maneira que perdeu. Aliás, que belo trabalho no Sampaio Correia, né? Imagina, se o Ceará e o Fortaleza têm recursos muito pequenos em relação aos times da Série A e fazem boas campanhas, o Ceará é sendo nem tanto, né? Está brigando para não cair. Mas o Fortaleza continua firme e forte. É mais ou menos a situação de um time do Maranhão, né? Que é um dos estados mais pobres do país, com o IDH mais baixo, jogando a Série B contra o Cruzeiro. Bahia, que é do Nordeste também, mas é um time muito mais rico, agora mais do que nunca. Grêmio, Vasco da Gama, Esporte, e por aí vai. Então, vai subir porque os outros querem que o Vasco suba. Mas, na realidade, o Vasco faz tudo para ficar. Não será fácil a construção desse time. O torcedor Vasco aí não pode se iludir. Agora chegou um parceiro aqui, tudo vai mudar. Tem que ver qual o tamanho do apetite dos caras, quantas contratações, quem vai ser o técnico. Vai ter um diretor esportivo? Cara bom. O Vasco vai começar a temporada que vem e ter que construir tudo do zero. Tem o André, se não for vendido. Tem alguns garotos ali, alguns jogadores que você vai poder utilizar, mas é muito pouco, gente. E o trabalho de comissão técnica não tem nenhum. O Cruzeiro tem. O Cruzeiro, buscando no mercado os jogadores certos, faz uma campanha, acho eu, ano que vem, sem risco de queda, o que já será muito bom. De repente pega a Sul-Americana, quem sabe, até pegar uma nona, oitava colocação, acho que não dá para ficar pensando o Cruzeiro brigando lá em cima. Deve levar mais tempo. Mas tem um alicerce, tem um caminho percorrido. O Vasco não tem nada. O Vasco só tem a esperança interminável de sua sofrida torcida.